Iniciando aqui mais um vídeo pro canal, gente. Esse aqui é o vídeo onde eu vou mostrar a vocês a televisão, né? O Nilson montando a televisão aqui, instalando aqui na parede, né? E também vou mostrar a vocês quando o sofá chegar, tá? Pra chegar amanhã, mas assim que chegar e a gente já abrir, já montar, vou filmar tudo certinho pra vocês e nesse vídeo eu vou falar em algum momento do vídeo qual o valor que pagamos, tá? Na TV e no sofá, então é importante você não pular por isso, tá? Tá, gente? Já convidando a vocês a se inscrever no canal se não for inscrito, deixar muito like e me seguir no Instagram. Já mostrando assim por fora que compramos a televisão da TCL, tá? Essa televisão aqui, ela é a nova, sabe? Ela é mais atualizada e tudo mais. Ela é 4K Smart e 55 polegadas. A gente ia comprar de 50, mas a diferença de valor estava pouca demais, então a gente comprou de 55, que é maior. Inclusive, trouxemos no carro hoje mesmo, compramos hoje, trouxemos hoje ela no carro. Ela é enorme, quase mais um pouquinho não dava pra trazer no carro, gente, mas ainda bem que deu, porque eu estou muito ansiosa, gente. Agora eu vou virar pra vocês pra poder já falar sobre a instalação. Ele vai colocar nessa televisão aqui, já falando logo, né? Ele vai colocar nessa parede aqui, tá? Já deixando claro que a parede não está emaçada, nada disso. A gente vai finalizar a obra daqui a alguns meses, mas não tem problema, decidimos comprar antes da obra finalizar mesmo, tá? Não tem problema, depois quando fizer a obra a gente tira e instala de novo. Mas no momento, a gente vai instalar nessa televisão aqui. Ele comprou um suporte que eu vou mostrar a vocês, lá mesmo, nesse caso Bahia. Ele comprou um suporte pra colocar na parede bem fácil. E deixando claro que o sofá ainda não chegou e quando chegar também eu mostro. Quando ele começar a tirar da caixa e instalar, eu vou mostrando também. Ele comprou esse suporte aqui, lá nas Casas Bahia. Você lembra o valor dele, Nilson? Foi 40? 35 reais, tá? Olha assim, até parece que não vai aguentar a TV, né, gente? Mas é próprio pra isso. Ai lá, não me morde. Tá me mordendo. Isso, carinho, isso aí. Tá me mordendo, velho. Tá na face da espirraça, a benção. Ah, e ele vai abrir agora a TV, gente? Instalar. Tá, Mailinha. É a TV, filha. Opa, que desespero pela água, hein? Ó a televisão, gente. Meu Deus, mas é grande a bicha. Vericórdia. 55 quase não tem diferença pra 60, né, B? Qual é a marca dela, B? TCL. É uma marca muito boa, viu, gente? Minha tia, minha madrinha tem. Uma dessa é muito boa. Tem comando de voz e tudo mais. Ai, que medo, Jesus. Gente, a televisão já tá aí. Nilson já colocou. Não mostrei detalhes da instalação, mas ele colocou, tá? Ele furou, né, a parede normal, depois colocou o suporte e colocou a televisão. Ó, gente, o controle é esse aqui. Eu achei muito chique. Só que é enorme. Olha isso aqui, olha o tamanho dele. Olha a quantidade de controle que sobra. Pra que é isso, né? Enfim, ó como é que ficou a sujeirada. Vamos ligar aqui. Vou ligar com vocês. Apertei. Vamos ver. Inclusive, eu reparei que vem com uma peliculazinha, né, na tela. E pode tirar. Eu acho que eu não vou tirar por agora, porque quando a gente for terminar a obra, a gente vai tirar ela, né? Pode ser que suje, arranhe por conta de obra, poeira. Então, eu não vou arriscar tirar agora não, viu, gente? Vou deixar com a peliculazinha que vem. A não ser que tenha que tirar e eu não sei, né? Vou tentar agora colocar o Wi-Fi. Ela disse pra mim que é só passar aqui pro lado e já conectar o Wi-Fi. Aí, eu vou clicar em configurações. Esse e-mail aqui eu dou ok. Aí, aqui embaixo, rede e internet. Vou colocar meu Wi-Fi aqui e já volto. Televisão aprovada, gente. Tô apaixonada. Muito alta, misericórdia. Conectei a Netflix aqui, gente, pra gente ver. Tá funcionando perfeitamente. E olha a qualidade dessa imagem. Tô aqui escovando a dente. Ai, nem acredito. O sofá tava pra chegar entre hoje, sábado, ou segunda. E eu orando pra chegar hoje. Aquela ansiedade bate forte, né? Meu marido acabou de me ligar. Nilson tá trabalhando, né? Ele me ligou falando que os caras tão chegando. Eu fui e deixei ela no cercadinho. Tá chovendo muito. Aí, eu corri lá embaixo. Deixei encostado o portão. Abri o daqui. Aí, quando ele chegar, eu vou tentar filmar, né? Que a Elinha tá aqui comigo. Olha lá, filha. Dá tchau, pastilhas. Manda beijo. Enfim, vou escovar o dente rapidinho. A gente acordou recentemente. Quando ele chegar, ou depois que eles já deixarem o sofá aqui, eu filmo, gente. Tô ansiosa. Bom dia. Chegou o sofá. Nem consegui mostrar muito a entrada dos caras, porque foi muito rápido. E eu com ela no colo, foi mais difícil. Quero abrir aqui pra ver se chegou tudo certo, gente. Vou ver se eu pego uma faca e abro. Ai, mas tô ansiosa. Só quando o Nilson chegar do trabalho, a gente vai tirar essa bagunçada toda daqui, que eu não quero mostrar, pra colocar o sofá aqui. Aqui que ele vai ficar. Cantinho certinho pra ele. Ó o meu grude. Aqui, filho. Aqui, ó. 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 Ai, gente. Abriu o sofá, que eu sou muito ansiosa. Ai, meu Deus. Acho que não filmou direito aí quando eu abri, que saco. Mas eu abri, que eu sou muito ansiosa. Ai, filha, teu sofá. Ai, gente. É tão lindo. Tô apaixonada. Tô nem acreditando, gente. Juro. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz pra comprar um sofá assim, quanto eu tô. E o Nilson tá, gente. Uma conquista muito grande pra gente. A gente sempre quis comprar um sofá. Primeiro sofá que a gente compra em toda a nossa vida. Tô muito feliz. Quando o Nilson chegar em casa, hoje à noite mesmo, eu vou mostrar a gente colocando ele no lugar e abrindo. O que foi? Vai dormir no seu sofá? Vai. E, gente. Já estou aqui estreando o sofá. Ela mamando, como sempre, agarrada. E tô estreando. Não tá virada pra TV. Não, mas tô aqui sentada. Já viu? Que confortável. Inclusive, vou deixar a foto do lado. De um lado, vou deixar a foto que eu vi lá na hora e comprei. Tá? E do outro lado, o sofá que chegou. Não é a mesma cor. Veio a cor errada. Tá, gente? Mas eu e o Nilson preferimos a cor errada. Então, a gente não vai trocar, não. Que tá lindo do mesmo jeito. Né, filha? Olha só, gente. Só quer mamar, velho. Gente, eu nem tinha conseguido vir mostrar a vocês melhor, né? Olha como é que ficou o sofá, gente. Que coisa mais linda. Eu consegui abrir com vocês, né? E, sinceramente, eu tô apaixonada. Eu confesso que veio da outra cor. Eu não pedi dessa cor. Mas veio um cinza escuro, tipo preto. Eu tô apaixonada. Esse sofá é aquele que se chama sofá retrátil, tá? Ele tá aberto. Ele abre um pouco mais. Aquela parte ali... Ela levanta, baixa. Mas olha como é que tá lindo. Eu comprei uma manta na Shopee. Tô esperando chegar. Inclusive, também eu comprei esse negócio na Shopee. Ó. Vou deixar o link pra vocês. Pra colocar copo, né? Aí veio esse. Deu R$38,00 esse. E esse aqui. Aí esse aqui também coloca copo. E dá pra colocar controle, tá, gente? E eu tô, assim, muito apaixonada pelo meu sofá, gente. Meu primeiro sofá. Eu tô encantada com ele. O que vocês acharam? Aos poucos eu vou modificando aqui a sala, né? A gente falta ainda remassar, pintar, rebaixar. Mas isso aí, aos poucos. Deus vai abençoando. A gente vai conseguir fazer tudo do nosso jeitinho. Tô falando rápido que eu tô corrida aqui com panela no fogo. Porque o vídeo vai daqui a pouco pra vocês. Mas, enfim. Aos poucos a gente vai ajeitando. Comprar uma cortina nova também. Isso aí. Essa cortina a gente ganhou usada. Mas ela é bonita, né? E aí colocamos lá com fio. Nem colocamos aquele porta. Aquele negócio, né? A gente coloca a cortina. A televisão também é a coisa mais linda. Eu não posso mostrar muito, senão eu levo bloqueio aqui do YouTube. Que tá passando uma página. Mas, gente, tô apaixonada, viu? Gente, já falando aqui o valor. Porque eu gosto de falar valor, tá? Sempre fui bem clara com vocês, né? E é bom eu falar realmente o que eu achei. Quando chegou e tudo mais. Vou falar um pouquinho. E eu acho que eu vou ter mais experiência mesmo. Conforme a gente for usando, tá? Mas já falando agora. O sofá, gente. Lá na loja. Como vocês podem ver até na foto. Eu acho que eu mostrei também no vídeo passado. Esse sofá passando, né? Só que é outra cor. Chegou outra mais bonita pra mim. E lá, gente. Tava 2.300 e pouco. Ou 2.500 esse sofá. Tanto que quando a gente olhou assim. A gente falou. Ah, esse aí não vai dar. Não vai dar. Porque tá puxado. A nossa intenção não é nem comprar um sofá, tipo, muito bom. Não, tudo mais. É realmente só comprar um sofá bonzinho. Sabe? Que date, assim, igual a gente gosta. Só que mais em conta. Então, a gente olhou assim. 2.500. Não, vai ficar puxado. Mas depois eu falei pra menina. Dá uma olhadinha aí. Vê quanto é que fica se comprar pelo site da internet, né? Aí ela foi e viu, gente. E aí, por coincidência. Sorte, Deus mesmo. Tava 1.700 no site. Então, assim, compensou muito. Valeu muito a pena. Ele é muito confortável. A gente tá amando ele. Minha mãe tem um sofá que custou bem mais caro. Foi uma loja aí mais cara. O dela é bem mais brutão, sabe? Mais brutão. Esse aqui, nosso, não é tão brutão assim. Mas ele é lindo, gente. E muito confortável também. E é só isso que importa pra gente. A gente não quer ir a sofá cá e tudo mais não, tá? Mas, enfim, gente. Vou tacar um negócio aqui. Não, ela vai fazer besteira. Então, um sofá custou 1.700. A televisão, gente, foi a mais cara. A gente ia pegar uma outra lá, mas... Acabou que o Nilson preferiu pegar essa. TCL, porque ela é mais atualizada, mais nova. E tava por 2.500, gente. 2.500 a televisão. Era 55 polegadas e tudo mais, de Marte. Mas depois a gente foi ver no site que baixou. Mas é assim mesmo, gente. Se ficar esperando baixar, baixar, baixar. A gente compra, acha que baixou. Depois vê, tá na barata. Mas compramos, estamos felizes. E é isso. Só passando mesmo pra falar os valores. Pra quem gosta de saber. É isso, gente. Vindo finalizar esse vídeo com vocês. Tô aqui corrida. E, gente, esse vídeo vou soltar com um pouco de atraso. Porque eu tive que parar pra correr e fazer uma jantinha aqui pra Elinha comer. Que já são 7 horas agora. Esse horário era pra estar aí no vídeo. Mas tô terminando ele agora. Pra poder editar e soltar. Então deve sair lá por mais 8 e meia, 8 e pouca. Se Deus quiser, não vai passar disso. Mas valorizem muito que eu vou dar um jeito de soltar ele hoje. Sexta-feira é isso. Um beijão. Eu agradeço por ter assistido até aqui. Dá um beijo, baixinhas. Tchau, gente. Um beijão. Muito obrigada por estar aqui com a gente sempre. Deixa muito like. Se for novo, já se inscreva. Pra fazer parte da família. E é isso, amores. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.